Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Te amara sim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Eu parecia com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Amém.